Hoje é o dia da vitória Não sei o que eu queria Por favor não me aborreça Não me toque, não me rela Um dos grandes nomes de festas por aí É isso aí, amigo Agora Chega mais perto Que brilha as flas da amargura E agora? E agora? De boca a boca, vai De boca a boca Porra Aventa aí Calma, você tá perto aí, mano Valeu, seu? Valeu, dele aí, cara Não, esse foi de me descontrava da mão Vinha, que eu era vizinho, sei o que Que a gente criava dentro de mim Porra Eita porra Eita porra Jogaram aqui, né? Truco Face Carnaval Eu também Não falta, hein? Mostra, Paulo Mostra pelo amor de Deus Não, eu vou mostrar nada, mano Pra quem não ver que eu corri em vão Agora é meu Meu cara é meu Tchau 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 Tchau